Bom dia, 5 e meia da manhã, vou preparar agora meu suquinho de beterraba, que é o meu pré-treino. Coloquei aqui suco de uva integral, beterraba e gelo. Bom, depois que eu tomei o suco, tô tomando agora um cafezinho. E eu tenho o hábito de manhã, sempre que eu sento, né, pra tomar meu cafezinho, eu faço também o planejamento do meu dia. Eu trabalho no Instagram, com o YouTube, então eu coloco no planejamento tudo o que eu preciso fazer, né, de gravação, de edição. E facilitar muito minha vida, porque eu termino o dia e olho o que eu fiz, tô na sensação de dia produtivo. E o mais legal é que eu não esqueço de fazer as coisas. E fazer planejamento é uma coisa muito simples, é só escrever no papel o que precisa fazer e colocar o que é prioridade. O que você precisa terminar no dia e se não conseguir terminar, o que tá tudo bem, não conseguir terminar no dia, poder terminar, assim, em outro dia. Então é sempre, todos os dias de manhã, faço esse planejamento, aquele tipo, meu guia, assim, do dia e é isso. Acabei de me trocar, que louquinho, o Benji vai passear agora, né? É! Vai passear, carinha dele. Agora eu vou treinar, gente. Vai passear, carinha dele. Acabei de voltar do treino. Vou fazer agora meu pós-treino. Já tá tudo prontinho aqui na mesa. Então eu vou comer mamão com canela, pasta de amendoim, ovinho mexido, pãozinho de forma e é isso aí. Enquanto eu vou tomar meu cafézinho da manhã, já vou abrir por enquanto o meu notebook, que agora é 8h43, minha aula começa 8h50, eu faço faculdade de nutrição. E aí por causa da pandemia, as aulas, assim, estão online, ao vivo, né? E hoje eu acabei me enrolando um pouquinho no treino, eu conversei um pouquinho mais, enfim. Então eu vou ter que comer na frente do computador. Tá tudo certo. Pegando aqui o computador, é 8h44. 8h50 começa. Então vou comendo, I'm team. E aí vamos ver se eu consigo comer antes de começar a aula. Não vou ficar comendo rápido, só pra acabar assim, que eu nem gosto, mas... É, acho que quando eu começo, às vezes eu começo um pouquinho atrasado e tal, mas gosto já de ligar o computador, já tudo pronto, que a professora entrou, já assisto a aula e é isso aí, ó. E aí já deu o intervalo da aula e eu vou tomar um banho rapidão, lavar o cabelo, porque acabou na aula, meu cabelo seca, eu tenho que gravar vídeo. Uhul, tomei banho, lavei o cabelo, deixa eu sentar aqui, ó, isso. Aqui assistindo a aula, o bendinho tá aqui, ó. Só no cochilinho. Boniquinho. Minha aula acabou agora e agora eu vou dar uma geralzinha aqui em casa, tem coisas aqui de roupa. Vou tirar aqui as sopas do varal, colocar as sopas aqui da máquina. Benzinho, quem que vai ajudar a mamãe a arrumar a casa? Quem? Bom, agora é quase uma hora da tarde. E eu vou almoçar. Gente, a minha cara tá ó, né? Mas já já, depois que eu almoçar, eu vou dar um up no meu rosto, passar uma make pra dar um pá. Até agora, não rolou nada. E é o que temos. Assim, hoje é um vlog, hoje não, né? Todos os meus vlogs, na verdade. É muito assim, realmente, o dia a dia e tal. E gravando ou não, era assim, seria a minha cara. Eu não gosto assim, ah, só porque eu vou gravar vlog. Ai, já vou correndo me maquiar, porque eu vou, quero tá bonita no vídeo. Eu não gosto desse caminho, eu gosto do caminho de realidade mesmo, né? Com câmera ou sem câmera, como que seria o meu vídeo, né? Eu gosto de mostrar muito desse jeitinho pra vocês. Mas, bora lá. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que muda a dieta, que muda a alimentação saudável, que faz você conquistar ainda, ficar mais perto ainda do seu objetivo. Bom, o sucesso da alimentação saudável, o sucesso da dieta é isso daqui, gente. É comida pronta. Bom, hoje é terça-feira, no domingo, eu preparei toda a minha alimentação da semana. Então, eu tenho lentilha, eu tenho frango, eu tenho arroz integral. E eu tenho também aqui esse purê de couve-flor. E ter a comida pronta, assim, realmente faz toda, toda a diferença. Essa organização, esse planejamento, pra deixar a dieta mais prática. Bom, o almocinho, então, ó. Lentilha, arroz integral, frango, purê de couve-flor. E é isso aí, esse almocinho. Acabei de almoçar, tô deitada aqui um pouquinho. Vou ficar deitada, sei lá, uns 15, 20 minutinhos. Que desde a hora que eu acordei, tipo, não parei um minuto. Uma coisa... Aí agora, depois do almoço, eu falei, meu, deixa eu deitar um pouquinho. Aí já, já, tenho gravação pra fazer. E agora, tá fazendo o nosso cafezinho, pra, né, dar o up. E agora, tomar, que eu tenho, e me arrumar, pra gravar. Colocar, deixa eu ter essa cara de cansada. Tenho que gravar pro videozinho aqui pro YouTube. E é isso, cafezinho, beijo aqui, que eu também tô comendo. Vem de ama, que joga a comidinha no chão. Se a gente não joga, ele chora. Tipo, ele tem comida no potinho dele. Mas se não joga no chão, ele chora. Porque ele quer que joga no chão. Porque ele gosta de caçar a comidinha dele. É muito bonitinho. Isso que é o legal pra ele. A diversão dele é essa. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu gosto de esperar uns 30 minutinhos, assim, no mínimo 30 minutos depois que eu almoço, pra tomar café. Porque, ah, aqui tem aquela coisa, ah, que o café pode atrapalhar a absorção dos nutrientes. Aí tem outros profissionais que falam que não tem nada a ver. Depende da quantidade de café que você toma. Enfim. Na dúvida, né, pelo sim, pelo não, eu espero essa meia horinha, esses 40 minutos antes. Porque se vai depender de quantidade ou não, se... Enfim, eu prefiro esperar e tomar me sentindo mais segura, né? Então, eu almoço, espero uns 30 minutinhos. Isso no meu dia a dia, né? Mas, sei lá, vou num restaurante e me der vontade de tomar um café depois do almoço. Sei lá, eu vou tomar. Mas isso é no meu dia a dia, né? Toda vez depois do almoço eu gosto de tomar um café. Porque à tarde, normalmente, eu gravo. E eu gosto de deixar com a mais animada pra gravar vídeo. Aí eu dou sempre esse intervalinho, né? De 30 a 40 minutos. 30 minutos, assim, no mínimo, eu pego e eu tomo. E é isso. Gente, tô com muita olheira, né? Jesus amado. Gente, tomando aqui meu cafezinho, aqui, ó. E comendo também quadradinho de chocolate. Gente, todos os dias eu como um quadradinho. Aqui tem dois. Dois quadradinhos de chocolate. 70% cacau. Todos os dias eu amo. Eu não consigo ficar... Se não esconde, né? É muito bom. Fiz essa trança aqui horrorosa pra deixar o cabulão do lado. Então, gente, chocolate não engorda. O que engorda é pra comer muito chocolate. Eu amo a tarde. Amo comer uns três quadradinhos de chocolate. Porque, assim, muito mata a minha vontade. E é, tipo, muito maravilhoso. É uma coisa... Se eu comer três pedacinhos, né? De chocolate, outra coisa é comer a barra inteira. Sabe? Acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu mato a minha vontade com esses três pedaços. Aí tem gente que vai falar... Ai, mas eu não consigo comer. Aí é a questão de você trabalhar o seu psicológico. Trabalhar o seu equilíbrio aos pouquinhos. Também você não conseguia ficar comendo só pouquinho. Eu queria mais também. Mas é um trabalho psicológico. Você também tem que se ajudar. No momento que você fica assim... Ah, eu não consigo e não faz nada pra mudar. Vai continuar assim pra sempre. Ninguém aqui mais é criança. A gente sabe. Se tem... Olha, eu quero comer três. Eu tenho que me esforçar. A gente tem que trabalhar nossa mente. Tem que trabalhar nosso psicológico. Nada é fácil. Café sem açúcar não é fácil. Comer só três pedacinhos de chocolate não é fácil. Mas, por exemplo, por que que eu consigo e você não? Qual é? Que que é a diferença minha pra você? Nenhuma. Quer dizer, a diferença é que eu tentei, falei, mas tentei, falei, sei lá quantas vezes eu falei, só que eu não desisti. Aí eu tive constância. Eu não... Sabe? Não desisti. Então, essa é a diferença. É a constância, insistir e não desistir. Até essa coisa que às vezes parece impossível ser possível, ser normal e você come três pedacinhos de chocolate e simplesmente tá ótimo. Você toma um café sem açúcar e você acha incrível. Porque é a constância de fazer isso. Bom, acabei de gravar pro canal. Só dei aqui, ó. Derrumei o cabelo. Tirei as olheiras. Tudo bem simples, né? A gente tá tudo acostumado, né? Só tira aquelas olheiras. Tava muito, muito forte. Bom, seguinte, de acordo com o meu planejamento do dia, você lembra que de manhã eu fiz o planejamento do dia? Já gravei vídeo, check. E agora eu preciso fazer um post pro Instagram, deixar um post já preparado. Aí fazer um post do Instagram. Preparar um post. Fazer a capa do vídeo que vai hoje, que eu vou postar hoje, que é de compras do mercado da dieta. Bem legal, preciso fazer a capa desse vídeo. Editar um outro vídeo pro YouTube. E editar um videozinho pro Instagram. Preciso fazer isso já, já. Já agora. Acabei de fazer as edições. Ai, fiz tudo. YouTube, Instagram. Consegui fazer tudo que eu precisava. Vou fazer um lanchinho agora. Vou pegar as coisinhas aqui do lanchinho. Vou fazer um lanchinho aqui bem simples. Não tem kiwi com canela. Aqui um pãozinho integral. Acabei de fazer cottage com frango desfiado. Coloquei uns temperinhos. Frango desfiado. Eita, não consigo. Gente, pera aí. Ai, pronto. Agora eu consigo falar e fazer ao mesmo tempo. Frango desfiado eu já guardo prontinho. Na geladeira. Na geladeira, na verdade, eu já estava no freezer. Eu descongelei agora no micro-ondas. Então é bem legal, né? Sempre ter o franguinho pronto. Facilita bastante. E é isso, gente. Esse é o meu lanchinho da tarde. Ó. Simples, bem gostoso. Bom, gente. Já fiz meu lanchinho. Agora é 5 e 8 da tarde. Estou saindo agora. Vou no salão fazer mão, fazer pé. A situação está bem crítica aqui. Bom, agora é quase 8 horas da noite. Eu vou jantar agora, ó. Carne moída, arroz integral e purê de... Nossa, esqueci. E purê de couve-flor. Eu vou jantar. Purêzinho de couve-flor aqui, ó. Vou jantar assistindo Grey's Anatomy. Gente, eu já assisti Grey's Anatomy. Há uns 4 anos que eu assisti. Eu falei na temporada 15. E aí, eu... Depois não vi mais. Eu falei, gente, eu preciso terminar de assistir as temporadas. Aí, louca, né? Porque, gente, voltei a assistir tudo de novo, né? Eu falei, eu não quero continuar. Não quero assistir a 16, depois a 17. Não. Quero assistir tudo de novo. Louca, né? Porque Grey's Anatomy são 17 temporadas. Cada temporada com uns 27 episódios. Cada episódio de 40 minutos. Então, assim, você assiste pra sempre. Não vai acabar nunca mais de assistir, né? Mas, então, agora vou assistir Grey's jantando. E aí, depois eu volto pra me despedir de vocês. Bom, gente. Passando agora pra terminar esse vlog. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Vamos rumo agora. 300 mil inscritos. Eu conto muito, assim, com a sua ajuda. Divulgo o canal, assim, com os seus amigos. Grupo de WhatsApp. Bora chamar mais pessoas aqui pra essa vida saudável. Sem neura. Me segue também no Instagram. Brigacomk.olive. Com dois L's. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.